Crescimento, etc. Cara, eu tive uma experiência parecida. A minha faculdade nos Estados Unidos é a faculdade mais diversa dos Estados Unidos em número de países e de pessoas que estudam lá. Era a FIU. Ah, que legal. E era muito foda, que era cada pessoa de um país lá eu conversava com gente do mundo inteiro de diferentes pontos de vista, diferentes cursos, diferentes ideias, diferentes conceitos sobre vida. Isso me fez crescer de um jeito gigantesco. Porque eu consegui praticar a empatia verdadeira de não me colocar no lugar dele, mas de buscar enxergar o mundo através dos olhos dele. Como assim, de buscar entender quais são os fatores motivacionais desse cara, o porquê que ele age da maneira que ele age, o porquê que ele pensa da maneira como ele pensa. E isso a gente só consegue com a empatia verdadeira. E você só consegue com referência. E essas referências foram trazidas pra mim lá nos Estados Unidos e foram trazidas pra você em Bauru. Então essa parada faz você amadurecer pra caramba. Faz você entender o mundo, enxergar o mundo sobre outra perspectiva. Quando você consegue colocar a ótica de outra pessoa no teu próprio olho, pra você enxergar o mundo sobre a ótica dele, essa parada é bizarra, velho. Essa parada é muito foda. E você conseguir pegar essa ótica e você aplicar pro mundo dos negócios na tua área que você é especialista, pegar uma referência de algum conhecimento que você adquiriu de alguma coisa que alguém falou e trazer pro business, isso traz uma riqueza gigantesca pro business. É por isso que meu time é extremamente diverso. Eu trago gente, tem o cara italiano, tem o cara de São Paulo, tem o cara do Nordeste, tem o cara de outro lugar, tem o branco, tem o negro, tem o gordo, tem o azul, tem o preto, tem o vermelho. É diversidade. Porque diversidade, diferentes culturas, diferentes ideias, trazem riqueza pro grupo. Riqueza. Tem velho, tem novo. As discussões dão trabalho de lidar, dão pra caramba, porque a treta é maior. Mas é rico, né? Mas é rico. A conta fecha. É que nem o meu sócio. A gente tem o perfil comportamental completamente diferente. Ele é como você. Ele é conforme, ele segue as regras, ele é todo certinho, direitinho. Eu não, eu sou meio porra louca mesmo. Eu faço tudo do meu jeito. Falo rápido, ele fala devagar. A gente é tudo oposto. Dar treta, dá pra caralho. Mas, se a gente souber lidar com a treta e conseguir resolver o problema, o nível de profundidade de ações, o nível de profundidade de... de colocações que são postas lá dentro é muito mais profundo. Isso é muito legal entre a gente aqui. Uma coisa que eu percebi, e vocês podem cobrar de mim em qualquer discussão que a gente tenha na hora de falar do Critique. A gente pode discordar, mas na hora que eu for voto vencido, eu vou concordar em seguir. Ah, não, mas isso aqui é uma coisa que nós três temos muito... Eu posso discordar? Eu posso discordar do que os dois ali preferir. Mas, cara, tamo junto, velho. E a gente briga, hein? É, a gente briga também. A gente briga, às vezes a gente é arrogante. É, porque isso é uma coisa muito clara, que o Diego é sempre o voto vencido. Sacanagem. Que sacanagem. é, tem gente que não conseguiu seguir essa jornada com a gente. É, mas na gestão, na operação, o meu voto é vencido na minha empresa. Sem dúvida. decisões operacionais, quem toma é o Vitor. E ele tem a expertise pra tomar aquela decisão. Eu aceito. Salve, Vitor. Vitão, Meimberg. Salve, Vitor. Queremos você aqui, viu? Olha, se o número ímpar é bom, né? O número ímpar é sempre bom, né? Porque não dá treta, né? Ah, não, nem dá. Se não, você pode ver o nosso podcast com o episódio do Monarca e Igor, que eles decidem essas coisas no paro ímpar. Porque são dois, então eles decidem no paro ímpar. Genial, cara. Genial. Genial, eu juro. E funciona, né? Essa é uma gestão foda que ninguém treta. Você resolve o problema do paro ímpar é sorte e acabou. Achei.